Tião, meu nome é Mônica Vieira, sou jornalista e trabalho com comunicação há um tempinho. Uma coisa que eu me especializei foi trabalhar a marca pessoal, ou seja, empresários, executivos, médicos, advogados, enfim. Quem quer realmente projetar a sua marca por meio da sua própria imagem. Mas me conta essa história, marca pessoal em Cordel? Olha como é uma experiência bacana, o Cordel sempre teve essa capacidade de se comunicar, de se reinventar através de textos e imagens. Então, eu escrevi, eu também como empreendedor, o artista em si já é um empreendedor, precisa se comunicar através da sua arte. Escrevi Cordel da Marca Pessoal, no qual eu digo assim. Meu amigo, você sabe o que é marca pessoal? É o cuidado de si, a imagem, o visual. Como a gente se apresenta ou o que a gente representa perante a sociedade. Nosso jeito de falar, de vestir e de andar formam a nossa identidade. Desde os tempos mais remotos que a imagem é cultivada, nos sítios arqueológicos encontra-se registrada, seja na pedra ou caverna. Na nossa era moderna também não é diferente e assim será no futuro. Terá sucesso seguro quem tem uma imagem atraente. Os grandes imperadores, quizares e faraóis, sabiam do poder da imagem e chegaram até nós através das esculturas e requintadas figuras, na madeira ou no metal, com sua cópia fiel. E por último, o papel e o formato digital. Você já parou para pensar quanto vale a sua imagem? Ela tem muito valor, vai depender da bagagem no campo intelectual, artístico, ou social, ou político. É verdade. Ela é quem nos habilita, é nosso cartão de visita perante a sociedade. Imagine dois produtos com a mesma embalagem e uma está amassada. Levando em conta a imagem, qual você escolheria? Aposto que levaria o da embalagem perfeita. Assim é a marca pessoal. Uma imagem legal será muito mais aceita. Uma imagem vale mais que mil palavras se diz. É verdade, pode crer. Uma imagem feliz, que transmite confiança, espírito de liderança, fará muito mais sucesso do que uma mal cuidada. Como ela é projetada, nos dará ou não acesso ao mercado de trabalho, ao convívio social de determinado grupo. Mas não é só visual. É preciso ir além, ter bons modos, falar bem, ter ética e educação. Quem cultiva esses valores, terá entre os vencedores a primeira posição. E continuando, falando da imagem, eu digo o seguinte. Agora imagine a imagem de quem olha para os pés. É a imagem que o fracasso jamais vai tirar um 10. Temos que olhar para frente, para projetar no cliente uma imagem de firmeza, imagem de campeão. Quem causa boa impressão tem mais chance, com certeza. Repare no presidente lá dos Estados Unidos, a postura, a firmeza nos discursos transmitidos. Pense noutra liderança que tem uma imagem mansa, cheia de fraternidade. Papa Francisco, é verdade. É uma imagem de luz que nos lembra de Jesus pela sua simplicidade. Não vendam a imagem falsa, porque cliente enganado é igual mulher traída. O castigo vem dobrado. O que você quer vender? Um produto? Um serviço? Esse produto é você? É preciso saber disso. Todos somos vendedores de produtos e valores, ideias e emoções. Quem melhor se apresentar, terá primeiro lugar no palco dos campeões. E esse é o cordel da marca pessoal. Tio, eu fiquei emocionada, porque assim, o cordel ele estava, como você disse, guardadinho há quatro anos, há quatro anos, né? Por aí. Mas, na verdade, esse cordel foi feito em 2015. E aí estava só, estava só aguardando a oportunidade de ser revelado num projeto lindo como esse da marca pessoal. Estou muito feliz pela parceria. Tião, gratidão. E eu espero que quem assiste a gente valorize ainda mais essa cultura, esse cordel, né? Que vai muito mais além da marca pessoal. Vai para a produção. É isso aí. Gente, o cordel é cultura. O cordel é patrimônio cultural e material do Brasil. Foi tombado pelo IPHAN em 2018. É algo nosso. A gente precisa, o que é bom, o que vem de fora, a gente tem que consumir. Mas nós precisamos, sobretudo, valorizar o que é nosso, a partir do nosso ambiente, da nossa vivência. Isso é imagem autêntica. Isso é ser verdadeiro, é ser nordestino, é ser brasileiro. Então, vamos lá em frente com esse projeto lindo, ajudando as pessoas a investirem na sua marca pessoal e de forma autêntica e verdadeira. Show. Um abração, Tião. Até as próximas emoções. Até a próxima e que a próxima seja breve. E em cordel. Tchau, tchau.